Teve uma situação registrada na noite de ontem, começo da madrugada desta quinta-feira em Cambé, norte do Paraná. Ali na linha do trem, o homem estava voltando do trabalho, dirigindo o carro, quando ele contou para a nossa equipe que achou que daria tempo. Ele ouviu o sinal sonoro do trem, mas ele mesmo assim tentou cruzar a linha férrea. Não deu tempo, ele acabou batendo na lateral da locomotiva. Dá para ver pelas imagens que teve o estrago ali no carro, teve a quebra ali do para-brisas também, acionaram os airbags. Por incrível que pareça, e graças a Deus, estamos falando de uma notícia de que o motorista não saiu ferido. Ele foi socorrido pelos socorristas do SEAT, porém ele nem precisou de encaminhamento médico. Foi mais o susto mesmo e as imagens que ficaram registradas de mais um acidente envolvendo o trem aqui no nosso estado. Escola. Tá certo, Bruno. Olha, a gente continua ainda falando sobre esse assunto, sabe por quê? Porque um caminhão também foi atingido por um trem e isso aconteceu de novo em Jandaia do Sul, na região norte do nosso estado. O impacto foi tão violento que o caminhoneiro chegou a ser lançado para fora do veículo. A batida deixou um homem de 61 anos gravemente ferido. O motorista dirigia esse caminhão e colidiu contra o trem, em Jandaia do Sul. Socorristas da região se mobilizaram no atendimento. O aeromédico do SAMU foi acionado para o resgate da vítima. Uma colisão envolvendo um trem e um caminhão. A nossa ambulância já estava fora do quartel, estava aqui nas proximidades, mais ou menos 3, 4 quadras daqui. De imediato, a equipe veio aqui para o local. A vítima foi ejetada desse caminhão. A vítima estava em decúptulo ventral, barriga para baixo, inconsciente, com dificuldade para respirar. Foi feito todo o protocolo, acionamos o aéreo de Maringá para dar o melhor atendimento para essa vítima. No local do acidente, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória. Foi necessário manobra de reanimação. A equipe fez a intervenção rapidamente e conseguiu reverter esse quadro de parada. Foram vários ferimentos pelo corpo, até na cabeça. A vítima mora em Jandaia. Foi levada ao Hospital Bom Samaritano de Maringá, em estado grave. De acordo com informações de testemunhas, o caminhão subia. Com a batida, rodou na pista e parou na outra direção da via. Conforme relatos aqui, o caminhão estava subindo, bateu e ele parou na mão contrária. Então o caminhão deu um giro praticamente de 360 graus com essa colisão. E aí E aí E aí E aí